E aí meu povo e aí minhas amoras, voltei para mais um vídeo, como vocês estão vendo o vídeo de hoje é um pouco diferente dos últimos, eu vou estar trazendo um pouco da minha rotina como dona de casa e como mãe, hoje eu vou estar cuidando da bebê e cuidando da casa gente, vai começar aqui fazendo um bolinho e também uma sopa para a gente, tá bom? E aí eu vou lavar roupa também nesse vídeo, vou cuidar da casa, cuidar da neném, espero muito que vocês gostem, deixe o like, compartilha para estar me ajudando, um beijo, fiquem com Deus e vamos embora lá cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou, bora minha irmã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. E gente, pronto, bolinho no forno, lavei os pratos que eu tinha sujado, agora vou começar fazendo uma sopinha aqui, bem simples mesmo, vou colocar tudo que tem aqui dentro de casa, né, tem tomate, tem cebola, tem cenoura, tem batatinha, vou colocar tudo misturado e por último eu coloco a massa, tá bom? Vou botar uma carninha também que tinha aqui e é isso, minha gente, vai ficar muito bom. E aí, mamãe? Oi, mamãe, 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 mamãe. E aí, mamãe, mamãe? Não é? É, é. E aí? Tchau. Tchau. Pronto, gente. Vou deixar aqui um pouquinho, porque agora eu vou parar pra dar banho na princesa. Estão ouvindo o grito? É ela. Então eu vou adiantar aqui. E minhas amoras, bom dia, gente. Por aqui já é um outro dia. E está por aqui, ó, amarradinha. E a mamãe tá fazendo o quê? Gente, eu não achei o que fazer, né? Não tive como fazer, lavar roupa lá na lavanderia. Então eu botei a bacia aqui, tô lavando as roupinhas dela aqui dentro de casa mesmo, que dá pra ver ela, né? Então tinha colocado ela pra dormir, só que não deu tempo. Dormiu só 20 minutinhos e aí acordou. Então a mãe tem que ser virada, minha gente. Ainda mais que a mãe não tá por aqui hoje, né? Ainda mais que a mãe não tá por aqui hoje. Ela veio sábado, então hoje é segunda-feira. Lava um bocado de roupa também pra mim, as roupas nossas. Nossa, ajuda bastante a mãe aqui. Mas eu quero começar uma rotina nova com ela, então eu já quero deixar o quartinho dela todo faxinado. Eu vou faxinar o quarto dela. Não sei se nesse vídeo, mas eu quero faxinar o quartinho dela, deixar a cômoda toda organizadinha. Pra aí começar uma nova rotina com ela, minha gente. Porque essa rotina que eu tô seguindo não tá dando muito certo, não. Tá me deixando muito estressada, desgastada. Ela não consegue tirar os cochilos certo e não consegue dormir direito. À noite ela dorme super bem, mas ultimamente ela tá acordando muito pra ficar chupetando o TT. Então eu tenho que tomar alguma providência, né? Porque isso pode ser por conta da associação com o peito, né? Do sono. Então ela não consegue voltar a dormir sozinha e aí volta pro peito pra dormir de novo. E aí eu vou tentar me organizar com isso, tentar fazer ela se cansar mais durante o dia, brincar bastante, né? E é isso, minha gente. Eu vou terminar aqui, tá bom? Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo. O que o meu amor tá fazendo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, usa a luz, mamãe. Olha só, minha gente, quem tá por aqui. Tiramos um cochilo. Não foi, meu amor, agora já são 3 horas da tarde. Vou pegar as roupas que estão aqui, já estão secas. E é isso, minha gente. E é isso, minha gente. E é isso, meus amores. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, cara inchada, né? Tava tirando o cochilo, como falei pra vocês. E até o próximo vídeo, tá bom, meus amores? Tchau, tchau, pastinha. Tchau, gente.